Bem-vindos a todas e a todos ao estudo de hoje com o nosso irmão Fábio Fortes, de Minas Gerais, e no qual estudaremos o islamismo e o espiritismo e agradecemos a todas e a todos que terão acesso a este arquivo que ficará no canal do NEC. E desde já sejam todos envolvidos, todas, com a energia, com o magnetismo e a casa do caminho. Bem-vindos. Gostaríamos de pedir ao nosso querido Fábio Fortes que fizesse uma pequena apresentação para que todos possam conhecerte. E, posteriormente, inicie. A palavra é contigo, meu irmão. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que estão aí do outro lado do Atlântico. Aqui no Brasil são duas horas. E meu nome é Fábio. Eu frequento e trabalho no Instituto de Difusão Espírita, que está localizado na cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira. Nesse Centro Espírita, eu trabalho há alguns anos na divulgação e na coordenação de grupos de estudos. Além disso, eu também sou esperantista e divulgo a língua internacional também. Bom, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse tempo de reflexão, de estudo, de compreensão das relações que a doutrina espírita, como um fenômeno religioso, social, inserido no mundo, tem, evidentemente, com outras religiões e, particularmente, com o islamismo. De antemão, eu já queria dizer que eu não sou um profundo conhecedor do islamismo, da filosofia islâmica, nem da história dessa religião em particular, de modo que nós vamos, a partir de hoje, refletir sobre alguns pontos e compartilhar o resultado de uma pesquisa, digamos assim, que a gente fez. Mas, de todo modo, eu já queria dizer para vocês que o ambiente aqui é informal. Então, vocês podem me interromper, podem complementar, podem trazer elementos da experiência de vocês e do conhecimento de vocês para enriquecer aqui a nossa discussão. Constantino, você escutou o amor? Ele gosta muito de estudar as religiões do mundo. Então, quando você pode complementar, viu, amor? E também as pessoas, quando acharem necessário, fazerem perguntas, como ele mesmo deixou claro. Aqui é um estudo. Não só ele nos conhece, como nós iremos, a partir de hoje, conhecer o islamismo. Então, tá. Por favor, gente, confere para que o estudo se torne mais dinâmico, tá? Obrigada, Fábio. Beleza. Eu também vou tentar fazer... Eu amei, sabe por quê? Minha mãe era árabe. Aí eu tenho algumas coisas, né? Não que eu sou a espírita da islâmica, mas minha avó, minha bisavó, saiu de lá, mas eu tenho algumas coisas que me lembram muito essa religião. Certo. A partir de agora, por favor, eu peço que desligue os microfones para não ter nenhum tipo de problema. Obrigada. E quando houver a necessidade, por favor, abra-os. Obrigada. Muito bem. Então, é isso mesmo. Cada um pode ter a liberdade para interromper, para perguntar, e eu mesmo vou fazer algumas perguntas para provocar a interação aqui. Gente, vamos lá. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Islamismo e Espiritismo. A princípio, né, esse é um tema bastante exótico à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela se compreende como uma doutrina religiosa e filosófica e também científica filiada a uma tradição cristã, né? É o chamado Espiritismo cristão. Nós, como espíritas, nos reconhecemos como cristãos. Não é isso? O que o islamismo, que é essa outra religião tão importante no mundo, tem a ver com o Espiritismo. Não é um tema, assim, tão frequentado nas obras espíritas. De todo modo, é interessante que nós, que participamos e que cultivamos uma religião que é considerada minoritária no mundo, né? Há menos espíritas do que católicos, do que protestantes, do que judeus. é interessante que a gente compreenda também historicamente e à luz dos princípios espíritas o que significam as outras religiões. Esse é o ponto principal. Principalmente para nós, Fábio. Fábio, que nós temos esse contato direto com as pessoas aqui, nessa cidade, e na Europa. Muito mais que no Brasil. Então, é muito interessante estarmos estudando também. Perfeito. Justamente. Então, eu preparei o material que a gente deve se debruçar sobre ele em mais de um encontro. Acho que dois. Mas vamos refletir. E eu gostaria de começar justamente com um dos poucos textos espíritas que falam sobre o islamismo. que é um texto que foi assinado por Kardec lá na Revista Espírita em agosto de 1866. Que é um texto que se intitula Maomé e o Islamismo. É um texto que não é assim também tão conhecido. Então, eu acho que vale a pena que a gente leia esses trechinhos que eu destaquei para a gente refletir sobre aquilo que eu estou aqui considerando o ponto de vista que a gente deve adotar no exame do islamismo. Que é basicamente o ponto de vista que a gente deve adotar no exame de qualquer religião. Que é o ponto de vista da tolerância. Que é o ponto de vista do espírito aberto. E da humildade, né? Diante de todo um sistema de crença que não é o nosso. E do qual a gente já sabe muito pouco. Então, tolerância, espírito aberto e humildade são os três pilares, digamos assim, desse texto que Kardec já publicou em 1866, como veremos agora. Então, lá, Kardec dizia o seguinte, Há, por vezes, sobre os homens e sobre as coisas opiniões nas quais acreditamos e que passam ao estado de coisas aceitas, por mais errôneas que sejam, porque achamos mais cômodo aceitá-las prontas e acabadas. Então, o que Kardec está falando nessa primeira frase? Está falando daquelas opiniões que a gente ouve e que a gente aceita. Essas opiniões que não são refletidas. Essas opiniões que a gente admite como verdadeiras, mas sobre as quais não refletimos, estão muitas vezes na base do que nós poderemos chamar de pré-conceito. São conceitos prévios que não são nossos, são recebidos e que nós adotamos muitas vezes. Então, em torno do islamismo existem muitos pré-conceitos ou julgamentos prévios. O Kardec começa o seu artigo já chamando atenção para essa questão. Muitas vezes, por exemplo, quando se fala em islamismo, se associa o islamismo à violência, se associa o islamismo a terrorismo, se associa o islamismo aos refugiados, aos imigrantes, à intolerância. Então, tudo isso está no campo do pré-conceito. Do pré-conceito. Então, Kardec continua, assim é com Maomé e sua religião. da qual se conhece quase só o lado legendário, fantasioso. O antagonismo das crenças, quer por espírito de partido, quer por ignorância, ouve por bem fazer ressaltar os pontos mais acessíveis à crítica, muitas vezes de propósito deixando nas sombras as partes favoráveis. E aqui é importante que a gente também situe o texto do Kardec dentro do seu tempo, que não é o nosso. Kardec escreve isso em 1866, na França, século XIX. O século XIX francês foi um momento de grande esclarecimento, de grande avanço filosófico, científico, literário, e de grande descoberta do Oriente. É um momento em que os europeus, capitaneados pelos franceses, estão redescobrindo o Oriente com um olhar favorável. Não era o que acontecia até então. Até então, a visão europeia para o Oriente era uma visão que era filtrada por esse conjunto de narrativas fantasiosas que justamente legitimava o lado europeu e caracterizava o Oriente como exótico, como bárbaro, como pouco avançado, decorrente, por exemplo, de uma tradição que remonta às cruzadas, às guerras santas, às disputas dos cristãos contra os muçulmanos na Europa. Então, o século XIX é um caldeirão de cultura que favorece que Kardec, já na sua obra, chame atenção para isso. Olha, vamos prestar atenção porque esse conjunto de crenças que se tem sobre o islamismo é filtrado pelo modo muito unilateral de ver a realidade, que é o modo eurocêntrico, que é o modo europeu, que é o modo cristão. E, nesse modo de ver, a gente esquece todas as coisas boas e ficam só com as coisas ruins. Então, isso, minha gente, é de uma clareza que eu acho absurda em Kardec. E eu gostaria de começar o nosso estudo sobre o islamismo justamente com essa recomendação do Kardec. Há a tendência de que os ocidentais, para incluir também a América Latina, oriundos dessa cultura judaico-cristã centrada nos modelos europeus, reneguem o Oriente como sendo o espaço do obscurantismo, do pouco conhecimento, do exotismo. Então, para a gente compreender o islamismo, ainda que como um visitante, nós precisamos abrir mão dessas tendências eurocêntricas que trazemos, ou cristano-cêntricas que trazemos. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, tá bem? se vocês também eventualmente discordarem, podem também, podem falar, não tem tabu, não tem problema. Então, eu vou seguir. Kardec, então, continua. Eu faço questão de ler esses três trechinhos porque eu acho que é para mapear o campo. Kardec, então, continua o seu raciocínio dizendo o seguinte, sempre julgamos mal uma religião quando tomamos por ponto de partida exclusivo suas crenças pessoais, porque, então, é difícil nos aliarmos de um sentimento de parcialidade na apreciação dos princípios. Ou seja, quando nós somos movidos pelas crenças pessoais que está mais na ordem do que a gente poderia chamar de patos, que a palavra grega que significa emoção, nós não agimos com a razão. Quando nós não estamos estimulados por um exame racional e sim emocional, nós abrimos mão da parcialidade. É como a gente diz aqui em Minas, a gente puxa a sardinha para o nosso lado. A gente sempre tende a achar que o nosso lado é o mais certo, é o melhor. E a origem dos conflitos religiosos derivam disso. Cada lado é movido por um patos, por uma emoção irracional. Ao passo que a concordância ou o diálogo interreligioso tem como premissa justamente o quê? O exercício da razão, que é o que Kardec está nos convidando a fazer. para compreender o seu ponto forte e o fraco, é preciso vê-la de um ponto de vista mais elevado, abarcar o conjunto de suas causas e efeitos. Então, aqui até grifei. Kardec mostra que a gente precisa fazer um distanciamento, ver do alto, para poder não fazer um pré-julgamento do islamismo. Então, aqui, a última passagem desse artigo que o Kardec assina na Revista Espírita, que ele vai fazer agora um paralelo com o cristianismo. A bem da verdade, devemos dizer que também seria pouco lógico julgar essa religião conforme o que faz dela o fanatismo. ou seja, a gente não pode julgar os muçulmanos por causa dos fanáticos muçulmanos. Quanto seria julgar o cristianismo segundo a maneira pela qual alguns cristãos o praticam? Os cristãos têm também o evangelho muito mais explícito que o Corão como código de moral, o que não impede que em nome desse mesmo evangelho que manda amar até os inimigos tenham torturado e queimado milhares de vítimas e que de uma lei toda de caridade tenham feito uma arma de intolerância e perseguição. Então, julgar os islâmicos pelos fanáticos, pelos terroristas, pelos extremistas, é a mesma coisa que a gente julgar o cristianismo pelos inquisidores medievais. faz o menor sentido. É a mesma coisa que a gente julgar os cristãos pelos seus extremistas, intolerantes, preconceituosos, porque não é essa a essência do cristianismo. Também a essência do islamismo não é esse extremismo violento. então isso é o ponto de partida com o qual eu gostaria então de trazer aqui para nós o estudo. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Podemos, tá? Próximo. Obrigado. Então vamos seguir. Então esse ponto de vista, minha gente, é o que a gente pode chamar de ponto de vista do diálogo ecumênico ou do diálogo interreligioso. Não é nosso papel julgar a religião alheia, não é nosso papel apontar erros ou equívocos da religião do outro. É nosso papel compreender o fundamento e as premissas dessa outra religião para que a gente possa então compreender algo que é maior do que todas as religiões, que é a revelação divina. Porque nisso está em comum acordo a doutrina espírita e o islamismo. Assim como os islâmicos compreendem a revelação divina, nós também compreendemos a revelação divina. E veremos as diferenças na sequência. Então, eu vou dividir o nosso estudo em três partes. Como eu disse, dificilmente vamos conseguir cumpri-las hoje. Uma contextualização e noções básicas do que é o islamismo, os conceitos fundamentais. Depois, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia religiosa do islã. E, finalmente, provavelmente já no próximo encontro, eu vou trazer aqui algumas fontes espíritas sobre o islamismo, esse artigo de Kardec, mas ainda outros dois artigos na Revista Espírita e um capítulo do livro A Caminho da Luz, sobre o tema, que nós vamos discutir criticamente. Nossa discussão crítica. porque, como vocês sabem, ser crítico é parte do ser espírita, né? Nenhum de nós deve aceitar dogmaticamente nenhum princípio, mas sim criticamente. Essa é a lição espírita. Então, vamos começar, então, com uma brevíssima contextualização e com a apresentação de algumas noções básicas. Vocês estão vendo essa imagem aí? Parece uma bola com umas escritas em árabe. Quem vai me dizer o que significa? Vocês já viram esse símbolo? Não. Eu pensava que fosse a lua e a lua e a estrela também, que são vários, que eu estou vendo hoje. Esse eu não tinha visto, não. Essa não é parecida com a bandeira que o Estado Islâmico usa? Aí você vai me apertar, porque realmente eu não sei da bandeira do Estado Islâmico. O que eu vi, Sandro, foi a lua e a estrela. Isso que eles utilizam, viu? Não, também tem uma que tem assim, os certos caracteres, não são caracteres, mas essas letras assim... Mas é uma coisa para que você mesmo, por favor, Sandra, anote aí e possa procurar na próxima semana para discutir sobre o tema. Ok. Obrigada. Nós temos aí esse símbolo, ele aparece lá na mesquita da Santa Sofia em Istambul, que era uma igreja cristã que atualmente é uma mesquita islâmica que se localiza na Turquia. Essas inscrições em árabes, eu não conheço árabe, estou confiando na informação que eu tive da Wikipédia. São, é a inscrição que representa o nome de Alá, o misericordioso. Sempre quando se fala em Alá, que é o Deus para os islâmicos, se acrescenta a ele os seus epítetos, ou seja, os seus qualificativos. Alá, o justo, Alá, o misericordioso, Alá, o detentor de todas as virtudes. Então, esse aí é um dos símbolos do islamismo, que representa Alá, o misericordioso. Então, o que é o islã, ou islamismo? É uma religião abraâmica. O que significa isso? Ela se reconhece como herdeira de Abraão. Ou seja, está na mesma raiz, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo. Desculpa, Flávio, não sei se foi só comigo, mas tu travaste, não percebi a explicação. Alô? Sim, sim, tu... Não, foi claro, deve ter sido com a internet de Sandra, que está aqui normal. Ok, está certo. Obrigado. Se por acaso houver algum problema, me falem, que eu volto. Tudo bem, tudo bem. É uma religião monoteísta. Então, o fundamento do islamismo é o fundamento do monoteísmo, cujas raízes são análogas às raízes do judaísmo. Tanto que os islâmicos reconhecem justamente a Torá, que são aqueles cinco primeiros livros da Bíblia judaica, como também fontes sagradas da sua religião. Então, esse é o primeiro passo, é uma religião monoteísta abrahâmica. cujo livro sagrado principal é o Alcorão. Até aí, todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade, que é um conjunto de suras ou surata, que são capítulos que vão tratar de todos os temas ou da maior parte dos temas relevantes para a vida dos islâmicos. Eles, a palavra que eles se referem a Deus, como eu falei, é Alá. Alá. Que é também uma variação da palavra hebraica El, que é um dos nomes dos deuses dos hebreus. Se a gente lê o Velho Testamento, a gente vê que eles se referem a Deus através de vários nomes, né? Adonai, El, etc. Então, Alá é como se fosse uma variação árabe da palavra El, que é uma das divindades presentes no Velho Testamento. Então, eles seguem os ensinamentos de Alá que teriam sido transmitidos, revelados ao seu profeta maior, que é Maomé. Mas Maomé não foi o inventor do islamismo, como às vezes se acredita. Ele foi o profeta quem trouxe, igual nós, não admitimos que quem tenha inventado o espiritismo seja Kardec. Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Então, para os islâmicos, Maomé é como se fosse Kardec. Ele recebeu os ensinamentos divinos na visão deles, o ensinamento de Alá por intermédio de uma revelação centralizada em um anjo que teria parecido a Maomé que é o anjo Gabriel. Então, Maomé é o profeta, Deus é o Alá. E esse profeta recebeu uma revelação. Então, não é correto, aliás, é até ofensivo chamar os islâmicos de Maometanos. Eles consideram ofensivo isso. Então, eles são islâmicos. Então, a religião é o islã, eles são islâmicos ou muçulmanos. A própria palavra islã também tem uma origem etimológica interessante. Islã é uma corruptela que provavelmente tem de uma discussão, né? Que viria ou da palavra salam, igual os muçulmanos se cumprimentam, as salam aleikum, né? Ou seja, a paz esteja convosco, significa paz, salam, que também é aparentada do hebraico shalom, né? ou então da palavra aslama, que significa submissão. Então, paz e submissão são dois conceitos que estão até no mesmo étimo da palavra, são aparentados, e que são também centrais para entender o islamismo. Submissão não é a submissão como a gente imagina no sentido negativo da palavra. Ah, você está submetido, você não pensa. não é isso. A gente vai ver isso. A submissão é uma espécie de entrega. Então, o islâmico, ele compreende a submissão a partir do momento que ele entrega a sua vida a Deus. É como assim, o que está associado, vamos discutir mais para frente, a uma certa ideia de predestinação e de que Deus define tudo para a vida, né? Existe uma definição de Deus. E também a ideia de paz, porque a religião islâmica é a religião da paz. Se a gente lê as suras do Corão, a gente vai ver que não há não há uma convocação à guerra, como se imagina. Há muito mais uma convocação à paz. é claro que a guerra faz parte histórica da vida dos povos islâmicos. E muitas vezes, eles justificam a guerra através de uma leitura do Corão, mas isso é uma outra coisa. Isso não quer dizer qual é a essência da religião. A essência da religião é a paz. Está no próprio palavra, islã. Interessante, Fábio, que quando os muçulmanos se encontram, porque aqui, como já conversamos, aliás, como mencionei, para nós é normal estarmos escutando árabe aqui na rua, porque são 157 nações, na Europa também. Então, quando nós estamos conversando com eles, eles não falam certas coisas, algumas coisas no... Quando eles nos conversamos, nos encontramos, eles falam no nosso soma que estamos comunicando, mas quando há um encontro entre eles, é interessante que eles falam salamayeko. Então, a gente escuta isso normalmente, como nós, como você mesmo mencionou, foi muita paz, fica em paz. É interessante essas coisas também para que possamos e aprimorando o nosso estudo. Porque tem tudo para nós aqui, é muito importante isso. Porque para nós é normal, né? Sim. O assalamaleikum, que significa a paz esteja convosco, é uma fórmula que também é um cumprimento, é uma saudação entre os islâmicos, né? Então, a religião islâmica é muito ligada a fórmulas, a rituais, né? Então, esse tipo, assalamaleikum, se alguém se cumprimenta, cumprimenta desse modo, você já está se colocando na posição de muçulmano, né? Muito bem. Então, o que eu vou falar rapidamente sobre a demografia do islã, só para que a gente relembre, né? Alguns dados. A gente sabe que os muçulmanos têm dois grupos principais, os sunitas, que é a maior parte, 80%, 90%, e os xiitas. A diferença aqui é que os sunitas, os xiitas, eles têm uma leitura um pouco mais ortodoxa do Corão, eles não aceitam determinadas interpretações feitas pelos líderes religiosos, imãs, né? Ao passo que os sunitas, eles têm uma leitura um pouco mais aberta do Corão, leva mais em consideração às decisões da comunidade em relação à interpretação, mas não são muito diferentes do ponto de vista doutrinário, digamos assim, porque todos seguem ao Corão. Cerca de 13% vivem na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, 25% vivem no sul da Ásia, vou mostrar isso no mapa para vocês. O importante é que os muçulmanos, que têm cerca de 1,4% ou 1,5 bilhão de pessoas no mundo, representando de 21% a 23%, é a segunda maior religião do mundo. E é uma das religiões que mais crescem no mundo, mais que o cristianismo. Se a gente observar no próximo slide, que eu trouxe o mapinha, aqui está em termos de maioria, o verde são as regiões onde tem maioria islâmica, no norte da África, na costa oriental da África, no Oriente Médio, na Ásia Menor, mas se vocês olharem a Europa, ela está praticamente toda achurada entre roxo e verde, porque você já tem uma população islâmica muito importante, na Rússia, aqui, vocês estão aqui, na Suíça. Mas, em outras partes do mundo também tem islâmicos, aqui está vendo, achurado e tal. O que acontece, o curioso é que na América é que não tem muito islâmico, na América do Sul, particularmente. População islâmica no Brasil é muito pequena, é muito limitada a algumas cidades. Aproximadamente cerca de 50 mil islâmicos muçulmanos no Brasil. Então, aqui, o percentual de religiões no mundo, a gente vê que o cristianismo ainda é religião majoritária dentro das suas várias correntes. O islamismo vem em segundo lugar. Sem religião, vem em terceiro lugar, que inclui os agnósticos, os ateus, os que não se veem vinculados em nenhuma religião. Logo em seguida, o hinduísmo, o budismo, religiosidade popular, outras religiões, psiquismo, eu fui procurar saber, é uma religião oriental, e o judaísmo ainda um número bastante pequeno também. Só para vocês terem um comparativo, no Brasil, os espíritas representam 2% da população brasileira. Então, os espíritas, no contexto brasileiro, é uma religião minoritária. No contexto mundial, nem se fale, no contexto mundial, mas ainda minoritária. Então, está aí, para vocês verem. vamos falar um pouquinho sobre como que essa religião surgiu. Como eu já comentei antes, Maomé é considerado o maior profeta para os islâmicos, que é um personagem, uma pessoa histórica também, que teria nascido em 1970, em Meca, a cidade que se localiza hoje na Arábia Saudita, né? E vem a falecer, a desencarnar em Medina, também uma cidade da Arábia. Do ponto de vista simbólico, Maomé é considerado descendente de Abraão e de Ismael, né? Houve, há duas descendências de Abraão, né? Uma que vai dar nos judeus e a outra que vai dar, digamos assim, nos muçulmanos. Então, Ismael, ele está nessa segunda corrente. Deixa eu até precisar aqui para vocês. Só aqui uma questão. Abraão e Ismael eram irmãos. Ou não? Não. Ismael é filho de Abraão. Tá? Mas o Ismael é filho de Abraão, vai dar origem aos muçulmanos. Sim. Mas ele tem um irmão, tem outro irmão que vai dar origem ao judaísmo, não? Justamente. O irmão do Ismael, que é filho de Abraão, com outra mãe, é a corrente dos judeus. Agora, eu só quero ver direitinho o nome para eu não falar besteira aqui para vocês. O Abraão tem aquela, o Ismael com aquela escrava. Estou procurando também o nome. É, a escrava, justamente. Então, você tem, por exemplo, o Maomé, ele é filho de Abraão com a escrava Agar. Escrava Agar. Tá? Agora, os judeus não são filhos de Ismael, né? Eles são filhos de outro filho de Abraão. Que eu não estou localizando agora. Eu posso até depois olhar para vocês. Eu li isso em algum momento. Tá? Depois a gente pesquisa. Mas o importante é que eles são filhos de Abraão através de Ismael, que é um dos filhos de Abraão. E com esses filhos, eu acho que foram doze ou treze que foram formando as tribos, né, Fábio? que tem Benjamin, que tem Jacob, essas coisas. E quando nós estudamos também no velho ativamento um pouquinho, nós vimos essas tribos, não sei se são doze ou treze, não me recordo. E tinha justamente um mapa. Aí tinha também algumas religiões falando sobre isso. E o porquê delas, porque Abraão representa um filho de Abraão. Justamente. Justamente. Então você ter, por exemplo, Abraão, que também é considerado, né, o patriarca do judaísmo, ele teve vários filhos, né? Então vamos ver se eu acho aqui para falar. Então você tem nascimento de Ismael, aí você tem não estou localizando, gente, me desculpem. que você tem tem essas diferentes linhagens, né, abrahâmicas, digamos assim. Uma delas é a do islamismo. Depois eu vou pesquisar melhor, talvez até possa passar no próximo encontro. Esse, então ele é considerado filho de Abraão. Isso fica claro para a gente. os islâmicos reconhecem, portanto... Eu encontrei, aí tem, foram oito filhos, eu pensava que fosse mais, eu estou achando que eu, no último estudo, foram doze, eu estava assim com doze na minha cabeça. Aí tem aqui, Ismael, Isaac, Zinran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak, Isbak, Isbak e Suá. E eu vou procurando outras coisas no meio do caminho para poder complementar. Então, os islâmicos, eles reconhecem, então, todos os antigos profetas também, os profetas da Torá, como Moisés, e também os profetas do Evangelho, que é Jesus. Então, Moisés e Jesus, assim como Maomé, são considerados profetas para o islamismo. Só que Maomé é o maior dos profetas. Por quê? Para os islâmicos, Moisés e Jesus trouxeram mensagens para povos particulares, ao passo que Maomé trouxe uma mensagem para a humanidade. Então, os islâmicos consideram que o islã é a religião mais aprimorada do que o cristianismo e o judaísmo. Eles reconhecem a semelhança, a familiaridade do islã com o judaísmo e com o cristianismo, só que o islã é mais completo do que essas outras duas religiões. O Maomé era um comerciante, um vendedor, um mascate que vendia produtos de cidade em cidade. Provavelmente, ele era de uma família ligada a uma religião politeísta, o que a gente vê, que se casou em algum momento com uma mulher abastada, chamada Khadija, e depois teve um casamento próspero, feliz, e em torno dos 40 anos de idade ele teve uma revelação. Então, quando ele tinha 40 anos, ele recebe a visita do anjo Gabriel e ele se deslumbra com aquela revelação e essa visita muda a vida dele. Então, é a partir dos 40 anos de idade que ele, então, vai, ou seja, em torno de 610, que ele vai fundar o islamismo. Ele não escreveu o Alcorão, o Alcorão foi escrito pelos seguidores de Maomé, pelos discípulos de Maomé, a partir dos ensinamentos de Maomé. Então, olha que interessante, se a gente compara com Jesus, Jesus também não escreveu nada. E quem escreveu os textos do Novo Testamento foram os apóstolos e discípulos, muitos deles, muitos anos depois de Jesus. Só que há uma diferença entre Maomé e Jesus. Maomé não se, Jesus, não se colocava na posição de um profeta que vinha trazer uma revelação. se a gente se a gente lê os evangelhos, não. Jesus se coloca na posição de filho do homem, o filho de Deus. Na posição de quem vem restaurar a verdade da lei antiga e complementar, etc. Mas, em geral, Jesus não se coloca no evangelho como alguém está fundando uma coisa nova. Mas, ele se coloca no evangelho como alguém que está lendo a tradição da Torá e dos antigos profetas de uma maneira melhor, sintonizada com amor, sintonizada com todo ideal cristão. Ele não se coloca como um profeta. É claro que na tradição cristã, Jesus depois vai ser considerado o fundador de algo novo do cristianismo. Mas, para Jesus, ele não é fundador de algo novo. Maomé, por outro lado, sim. Para Maomé, ele está trazendo uma nova revelação. Ele não está restaurando o cristianismo e nem restaurando o judaísmo. Ele está trazendo algo novo, que não é totalmente conciliável com essas tradições anteriores, embora essas tradições anteriores sejam historicamente aparentadas. Então, esse Maomé, ao longo dos últimos 20 anos de vida, tanto em Mécrica quanto em Medina, vai dirigir, digamos assim, a escrita do Alcorão. Esse é outro detalhe. O Alcorão foi escrito a partir da supervisão direta de Maomé. Embora ele não tenha escrito, Maomé ainda estava vivo. No caso de Jesus, o Novo Testamento foi escrito cerca de 30 anos ou mais depois do desencarne de Jesus. É claro que, para nós espíritas, nós podemos admitir que o Evangelho foi escrito sob a supervisão de Jesus enquanto espírito, mas não sob a supervisão histórica de Jesus, como é o caso do islamismo. O Alcorão ele é efetivamente o livro mais importante para os islâmicos. A palavra Alcorão significa leitura por excelência ou recitação. O detalhe é que o Alcorão é escrito em árabe e para os islâmicos o Alcorão somente é legítimo em árabe. então se vocês comprarem uma tradução para o português ou para o inglês ou para o francês ou para o alemão vocês podem até ler o Alcorão mas do ponto de vista do islamismo vocês não vão ler o Alcorão porque os islâmicos são muito ligados à fórmula à forma do texto e para eles a tradução deturpa essa forma. Não deixe de ter razão na medida em que uma tradução é sempre uma espécie de recriação né mas para uma leitura religiosa do Alcorão é preciso portanto aprender árabe então mesmo que os muçulmanos não sejam falantes de árabe sei lá os muçulmanos que habitam a China por exemplo eles vão estudar o árabe clássico para ler o Alcorão né é é é considerado uma revelação divina né são as palavras de Alá reveladas a Maomé ele é um texto dividido em suras ou suratas que são pequenos capítulos que recebem nomes assim lua cordeiro cada capítulo tem um subtítulo que são como a Bíblia assim as suras são parecem os versículos da Bíblia assim numerados direitinho que vai falar de tudo vai falar desde a história dos povos remontando o dilúvio abrahâmico lá a queda toda aquela tradição do seio mesopotâmico hebraico né digamos assim vai falar sobre as regras as os códigos de postura do islâmico como ele deve agir vai fazer previsões para o futuro vai falar sobre uma cosmologia como é que é a vida no mundo como é que é depois da morte então assim é um conjunto muito vasto de conhecimentos né a leitura do Alcorão exige um estudo muito profundo de contextualização de compreensão mais ou menos igual a leitura do Velho Testamento né a gente precisa entender muita coisa que é histórica muita coisa que é mitológica muita coisa que só faz sentido naquela época mas é diferente mente dos cristãos para os quais a Bíblia é um guia o para os muçulmanos o Alcorão é uma representação literal de como deve ser a vida aí você fala assim ah mas os cristãos fanáticos não querem ler a Bíblia literalmente é verdade os fanáticos querem ler a Bíblia literalmente mas o magistério da Bíblia na sua tradição desde os antigos desde o início da igreja ainda ali no século dois três depois de Cristo é ler a Bíblia de forma simbólica fazer uma interpretação da Bíblia para entender a Bíblia como um guia que deve ser usado mas não deve ser interpretado literalmente essa posição do Agostinho por exemplo e de outros padres da igreja já o Alcorão não o Alcorão ele não é para ser lido de forma simbólica adaptada não o Alcorão é para ser lido como um guia fiel da vida então nesse sentido a gente pode dizer que os islâmicos eles são mais presos ao Alcorão do que os cristãos são a Bíblia vocês estão entendendo? claro que há exceções há fanáticos aqui todo parte mas de forma geral o Alcorão ele é mais ele se confunde com as leis mesmo não tem por exemplo na sociedade cristã a gente tem um código que é laico de leis e existem as leis religiosas mas as leis religiosas não se misturam com as leis civis digamos assim no geral né embora infelizmente hoje em dia os fanáticos cristãos queiram isso né mas para o islamismo não se separa tanto as coisas o Alcorão é o fundamento inclusive de muitas legislações dos países islâmicos porque eles entendem o Alcorão como também um conjunto de leis para a vida tal qual ela é e isso evidentemente traz uma série de problemas problemas ligados a historicidade né ou seja o Alcorão fala de um mundo que não existe mais em muitas coisas né quando se fala de comportamentos e de leis então existem esses pontos críticos digamos assim do modo como os islâmicos compreendem o lugar do Alcorão eu acho que se não me engano eles aprendem são obrigados as crianças desde jovenzinhas começam em casa né nas escolas a escudarem de uma forma bem radical pelo que eu vi em alguns documentários e isso é interessante porque eles têm aquela aquela forma de estudar e de ensinar as crianças e eles realmente ficam ali são obrigados a estudarem isso e decorarem alguns pontos né do Alcorão sim sim justo semelhante aos ortodoxos judeus que também fazem isso semelhante aos fanáticos cristãos que também fazem isso mas de forma geral o Alcorão ele é mais considerado como um guia para a vida como como algo que se aplica literalmente a vida do que a Bíblia e a tradição cristã cristã né então é isso as suras ou suratas revelam normas sobre a crença em Deus fala sobre isso sobre a filosofia islâmica os anjos os mensageiros né as que foram reveladas em Meca as que foram reveladas em Medina falam mais sobre os princípios éticos e morais é chamada sharia ou sharia que é a lei islâmica vamos falar disso também tá claro até aqui gente tudo bem interessante essa essa diferenciação né essa diferença entre um e outro né em Medina seria seria menos menos complicada eu é assim tecnicamente a gente diria o que que as suras elas foram reveladas numa peregrinação né de Meca a Medina então as que foram as mais antigas que foram reveladas em Meca falam mais da essência filosófica digamos assim do islamismo que é sobre Deus sobre os anjos sobre os apóstolos sobre o juiz final é o que nós chamamos de ontologia digamos assim e já as de Medina falam sobre comportamento sobre as regras sobre a moral que é o que nós podemos chamar de ética então tem essa diferença interessante observar mesmo né porque é uma é uma filosofia o islamismo na verdade eles compreendiam o islamismo como eles tinham uma palavra que se chama DIN D-I-N-N que se translitera que o islamismo é uma DIN ou seja é um modo de vida é uma filosofia de vida é mais do que uma religião no sentido tradicional do termo porque diga-se de passagem né eles não tem uma classe sacerdotal não tem uma classe sacerdotal interessante sabe você observando isso porque aqui tem escrito né o ritos né e nas pessoas nos quais tivemos contatos e eles falam também que tem que por exemplo quando eles acordam tem que primeiro passo ou seja tem que ser com o pé direito a tocar pela primeira vez do dia lavar as mãos tem realmente algumas coisas assim que elas estavam me explicando os homens quando se encontram ao invés de se abraçarem eles dão assim os ombros então isso é uma das coisas que ficaram na minha cabeça que elas vão explicando como são os rituais sem contar os sapatos né então é interessante inclusive aqui nós tiramos depois vinha daí também é interessante essa parte dos ritos que é aqui uma realidade nossa né isso mas por que os ritos qual a importância do rito olha só vamos fazer uma distinção interessante importante que é religião versus filosofia uma religião no sentido mais vulgar do termo é uma instituição é uma instituição que tem uma certa hierarquia sacerdotal então tem um pastor tem o catolicista tem um papa você tem os os cardeais você tem os arcebispos os bispos os padres tem toda uma hierarquia sacerdotal você tem um conjunto de dogmas ou seja eu acredito nisso por que não tem por que tem que aceitar porque é dogma de fé isso é religião no sentido estrito é uma coisa mais fechada mais hierárquica agora filosofia é um guia 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 e que portanto não combina tanto com dogma nem com hierarquia é mais ou menos o que é o espiritismo o espiritismo nós temos um conjunto de obras que são referências doutrinárias pra nós mas ninguém vai dizer assim olha fora dessas obras nada é espírita não fica aberto o campo tanto que a gente tá aí cada vez novas obras e tal é uma filosofia não tem uma uma classe sacerdotal não tem dogmas muito estritos se a gente pode sempre questionar isso é uma filosofia então nesse sentido o islamismo é mais próximo do espiritismo porque é mais uma filosofia do que uma religião não tem uma casta sacerdotal por outro lado como você falou eles são muito mais vinculados a ritos até do que os cristãos em alguns casos por quê? porque na verdade os ritos para os muçulmanos não tem lugar do rito para os cristãos o rito para os cristãos tem a ver com o dogma ou seja é assim que se faz porque isso significa isso ponto agora para os muçulmanos o rito tem a ver com a história tem a ver com a tradição e tem a ver com o fato de que eles leem como eu falei o Alcorão mais literalmente então eles vão aplicar aquelas mesmas práticas históricas que vão permanecer ao longo do tempo então parecem que são coisas contraditórias seja uma filosofia portanto mais aberta mas ao mesmo tempo é muito ligada aos ritos porque eles são muito conservadores do que está na literalidade do texto do Alcorão fica claro isso? Obrigada inclusive ela estava falando porque nós estamos comentando aqui sobre na época de Abraão sobre o islamismo e ela fala de Maria que eles conversam de Maria de Jesus inclusive para simbolizar Maria eles utilizam o nome Fatma e tem pessoas que se chamam Fatma e eu não sei como é que surgiu tudo isso no islamismo seria até interessante bom você vê como é interessante o estudo porque toda essa tradição de Maria e de Jesus está no Alcorão o Alcorão fala de Jesus o Alcorão fala de Maria o Alcorão repete muito do que está no Evangelho só que eles interpretam de outro modo então até eu comentei que eu fiz um livrinho junto com alguns colegas aqui do ID que é esse livro aqui Jesus segundo o Espiritismo e nesse livro tem um capítulo que a gente fala sobre Jesus segundo as religiões e tem um capítulo que a gente fala sobre Jesus segundo o islamismo e eles têm uma ideia de Jesus e de Maria e de José que está tudo no Alcorão isso para eles é sagrado só que o Jesus segundo os islâmicos não é igual Jesus segundo o Evangelho não é exatamente igual né é interessante tudo que vai atraindo outras coisas né para que possamos ter um conhecimento interessante isso seria até futuramente interessante ser comentado esse ponto que você está falando Fábio sim sem dúvida não temos tempo é bom temos mais cinco minutos mas sabe que Fábio pode ser estendido também para outros encontros não tem problema que nós não temos pressa não inclusive você falando sobre esse ponto não temos pressa tá tô ocupada com o teu horário não tranquilo pois não posso intervir eu depois aqui quando estava a falar eu encontrei o nome do outro filho de Abraão portanto Israel como tinhas falado vem dar vem dar os muçulmanos e o outro era Isaac Isaac tem um filho com a sua esposa que se chamava Saraí e depois passou a se chamar Sara que vem dar os judeus exatamente perfeito justamente porque a a esposa do do Abraão ela era estéreo né por isso mesmo no primeiro momento ele teve um filho com a escrava Agar exato exatamente muito bem obrigado muito obrigado então assim só pra encer sabe Fábio interessante que aqui na vitória também tem a esposa aí aparece Sara Getura e Agar então não se diz aparece os netos interessante que em outras fontes tem dizendo outras esposas ou seja aparece além de Sara e Agar Getura sim porque gente a poligamia era uma coisa muito comum a gente inclusive vai falar isso os muçulmanos não tem problema com a poligamia né bom gente infelizmente não vai dar pra gente avançar muito hoje tá mas eu prometo que semana que vem eu continuo se vocês quiserem de onde a gente parou não não eu só vou falar vamos fazer vamos parar vamos assim como nós falamos sabe não tem a peça não aqui em alguns estudos nossos nós utilizamos às vezes quatro cinco encontros não tem problema objetivo aqui aprendizado está acontecendo inclusive que com as pessoas também estarem interagindo mais pra que se torne mais dinâmico e que possamos também cada um com as suas ideias experiências está trazendo pro todo né e não tem problema não não tem problema de quantas encontrar necessidade no caso é só vai ter vida de você no caso do horário não por mim está ok então gente aqui vocês têm o Kaaba ou Kaaba duas grafias que é essa caixa preta né que fica justamente na cidade de Meca né na Arábia que é a cidade sagrada dos islâmicos é é um monumento é um santuário né para os islâmicos que é também a mais antiga mesquita dos muçulmanos é tipo o que é o Vaticano para os católicos é a Kaaba para os muçulmanos é aqui que os muçulmanos se dirigem uma vez pelo menos em sua vida para poder ir à Meca né então esse quadrado que eles acreditam ter vindo diretamente do céu né então os muçulmanos que é também para eles considerado um pedaço da morada celeste né que foi restaurada por Abraão e por Ismael então é uma coisa altamente simbólica altamente sagrada os muçulmanos que vão a Meca não é não é possível entrar nesse lugar se você não é muçulmano ah eu quero fazer turismo eu vou lá ver a Kaaba em Meca nada disso vai chegar lá você vai ter que provar que é muçulmano para poder entrar porque milhares de muçulmanos vão todos os dias visitar eles dão voltas em torno aqui ó faz parte do ritual dão voltas em torno aqui da Kaaba que é um movimento de purificação também para eles é interessante que embora que a gente esteja vendo fotos de pessoas vestidas de preto né em geral eles vão vestidos de branco todos os muçulmanos para que não haja distinções sociais entre eles né isso eu achei bastante interessante também eu posso fazer uma pergunta eu já vi eles eles o seguinte muitos muçulmanos eles batem você mesmo como se fosse para purificar eles eu não sei se isso é verdade ou não mas eu vi muita gente falando sobre isso mesmo os rituais de auto flagelação existem existem mas existem também na tradição na tradição judaica e cristã também né mas tem assim gente infelizmente eu vou ter que sair agora porque eu tenho uma agenda médica mas só para só para dizer para vocês eu pretendo no próximo estudo então porque eu estou mostrando só os conceitos básicos do islamismo eu vou falar ainda da filosofia islâmica e aí dentro da filosofia islâmica eu vou falar não somente sobre em que eles acreditam mas também dos deveres religiosos que aí vai explicar muita coisa como é que eles fazem prece como por exemplo essa peregrinação ameca o jejum ramadã coisas que a gente né já ouviu falar assim que está tudo dentro do modo de ser islâmico eu vou falar sobre isso sobre a filosofia e eu pretendo falar também voltar na questão espírita né analisar como que o espiritismo enxerga tudo isso a partir de Emmanuel e de Kardec esses são os próximos passos nossos tá bem certo então meu muito obrigado me desculpem por ter saído um pouquinho mais cedo mas a gente se vê se não me engano dia 21 né eu vou ficar aqui deixa eu terminar aqui o parar o a gravação só um instantinho Fábio sim obrigada então nos encontraremos numa próxima oportunidade até breve ok ok